E aí galera aí que me segue aí, vocês conhecem esse animalzinho aqui ó, esse bicho, essa ave, é um animal muito lindo, olha o olho desse animal, olha só o olho, muito bonito, isso aqui é uma galinha d'água que tem aqui na região viu, uma galinha d'água que tem aqui na região, muito lindo esse animal, a mulher foi filmar aqui os canteiros e ela tava aqui dentro junto com as galinhas e eu peguei ela aqui, é um animal muito gostoso que o pessoal come bastante isso aqui, ela é tipo uma lambu, é maior do que uma lambu, é tipo uma galinhazinha mesmo, chama galinha d'água porque ela habita em lugares que tem água né, e aqui tem bastante água, a gente tem uns tanques de peixe ali, a gente tem o Babilônia, tem outro brejo, olha que maravilha de animal, olha, muito lindo, o olho desse animal, olha, que tem muita água, graças a Deus, então a gente não vai comer esse animal aqui não, a gente vai soltar ele aqui na natureza, vou tá soltando e mostrando pra vocês, beleza? Olha, vou tá indo ali pra me soltar esse animalzinho, vou tá um vídeo completo aí no YouTube, o vídeo aí quando eu peguei ela dentro da casinha, então vou tá mostrando aí a soltura dela